Quero pedir sempre perdão dentro do meu, do meu coração Quero falar contigo pra ti, aleluia Quero dizer-te que quero falar, tudo o que sinto é para te amar Quero dizer-te que quero a ti, meu Deus, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Posso dizer-te que o tempo parou, mas Deus comigo sempre lá ficou Quero dizer-te pra mim, meu Deus, aleluia Posso dizer-te que amor só pra mim, quero dizer-te que tu és assim Quero agradecer a ti, meu Deus, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Posso dizer-te a Deus, salvador Posso pedir-te a Deus, meu amor Que tu comigo me acompanhas, Deus, aleluia Posso falar que o meu coração Posso dizer-te que tu és pai e irmão Quero dizer-te que tu és tu, meu Deus, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quero te dizer-te pra mim, meu Deus, aleluia Ei, puta, devia-me a ordem Aleluia, aleluia